A grande aprovação dele é o Orla Segura, acho que esse é um agregador tremendo, até chegamos a apresentar, mas estamos aguardando isso, então eu fico feliz com essa conquista. O que eu estou dizendo é vender a segurança lá fora, para as pessoas que nos visitam. Caramba, cabufrio é assim, cabufrio é assim, eu quero isso muito, muito, eu queria hoje poder ter recursos, mais recursos, se eu tivesse mais recursos, vocês iam ver. Você tem uma ideia, eu estou levando muito longe na saúde, direto, nós já economizamos só em medicamentos, em licitação, em insumos de medicamentos, 20 milhões. Só que isso não aparece, porque isso tudo é superfaturado. Está lá no portal, eu mostro para vocês, 20 milhões de reais só, e imprimido, baixando o preço, que era tudo superfaturado. Queria agora aproveitar aqui, gente, foi muito bom essa fala do Adriano, porque o prefeito está colocando essas pautas para vocês, vocês também terem conhecimento. Porque muitas vezes o empresário está tão preocupado com a crise, com a falta de movimento, com o funcionário, com tudo o que está acontecendo, e a gente precisa realmente melhorar esse parâmetro do turismo na cidade. E estamos vendo que ele está preocupado com isso. A gente precisa fazer com que o turista se interesse em vir na rua dos biquinhos, que o turista se interesse em atravessar a ponte, que ele tenha viabilidade para fazer isso, que ele tenha forma de fazer isso, e que tenha algum tipo de atrativo do lado de lá para atrair para cá. Então, eu acho que, como ele está se comprometendo a ver a parte de eletricidade, a ver essa parte também dos déficits, a ver o clínico que vai legal aí, a ver essa parte de lixeiras também, toda essa parte, toda essa parte para trocar, e também botar a mobilidade, botar a barra municipal, botar a presença deles aqui, isso já vai ser um grande agregado. E, principalmente, antes da alta temporada, que o julho cair, é um passo, consertar essas partes principalmente que estão enferrujadas, ameaçando de cair, e com a aparência da ferrugem visível. Então, assim, também que não está legal. E tem lonas que eu vi com a última chuva, que se arrebentam, e aí cai a água toda, fica completa em algumas lojas, e enche as lojas. Então, o que eles estão precisando também é a instalação de um toque, bem ali, identificando no estacionamento, que aqui é a rua dos biquínis. Eles gostariam de ter esse toque, eu ouvi algumas pessoas falando e anotei, e também eles estão precisando, é, essa visibilidade da rua dos biquínis do lado de lá, que a mobilidade precisa botar placas, e aí também criar alguma coisa naquela, nesse cruzamento, a venda da descida da ponte, onde a pessoa decide se ela vai para o caminho de luzes, ou se ela desce para não ver. E ali não tem nenhum tipo de atrativo, e uma dificuldade muito grande das pessoas e funcionárias atravessarem. O outro fato, só para fechar, essa parte do esgoto, ele tem aquela forma de ver a parte do esgoto, e colocar para você que a gente está já fechado da CIA com a CIB, fazer uma feira muito bacana, muito top, com profissionais técnicos, até se a Secretaria de Turismo quiser avançar essa causa, vai ser muito bem-vinda, mas a Prefeitura a gente precisa principalmente do apoio, a Secretaria de Desenvolvimento da cidade também, porque tudo isso é desenvolvimento. A gente fazer a feira aqui no Posto Azul, mas fazer uma mega feira, e não só isso. A gente também tem autorização para fazer desfiles, que é uma ideia que ainda nem pôde esclarecer para eles aqui, mas a gente fazer esse intercâmbio e atrair o público de lá para cá, fazer os lançamentos da moda praia lá na orla do canal, ali no Boulevard Canal. Hoje eu estou com um grupo de empresários de lá, e eles têm o interesse de ter algum atrativo. Eu sugeri, gente, vamos fazer aqui os desfiles dos biquínis quando lançam, quando muda a coleção, vai para lá, mete um tapetão vermelho, vamos fazer a feira. Faz a imprensa, a tapeta. E a imprensa sempre... Então vai ser um atrativo de, olha, só você atravessar a ponte, porque do lado de lá está o rosto do piso. Só aí a barca. Isso, a barca. E eu não vejo, eu não vejo nem só a barca, mas eu vejo principalmente a liberação também da parte do estacionamento, porque eles já mexeram ali, já mexeram ali, já mexeram ali, já mexeram ali, já mexeram ali. Constados já lidaram no centro da cidade. E alguns eventos que a gente queria que passasse a constar também, porque a gente vai apresentar a gente com o Armando, alguns eventos de MTB, alguns eventos de Sars, Jazz, Bossa, tudo, mas tudo sendo realizado aqui. É dia das crianças, é dia das mães, é dia dos pares. Esse evento, mega evento no Posto Azul, não beneficia nada a nossa rua. Não, não beneficia muito, deixa eu completar. Porque o evento, sendo lá, eles ficam vazios aqui. Por que não faz o evento aqui na rua? Pode ser também. Isso aí tem que fazer na rua. Mas aí, para fazer o evento aqui, para fazer o evento aqui, aí a gente vai estruturar, fazer uma nova reunião, porque aliás, eu estou com o grupo todo pronto, então tudo está mais fácil agora. Mas não, mas a gente não vai fazer feira em Pocos Cristo e a Feira da Cia é uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que aconteceu aqui. Não, essa Feira da Cia a gente está aqui ou várias vezes, principalmente nós, na última vez. A gente, um dos grupos são pontos... Mas eu gostei da sugestão do Pensanha, porque na verdade eu queria fazer um estacionamento. Se você sugere aqui e eles aceitam, olha, vai ser maravilhoso. Muito melhor. É importante que vocês saberem também. Eu falei do aeroporto, essas coisas também, e quando eu estive com o governador, ele veio aqui, a primeira vez no aeroporto, foi encantado. O aeroporto é internacional. Nós tivemos agora voos, eu falo voos de carreira, porque eu sou meio atrasado, assim, eu só falo, isso tem outro nome, mas eu vou para Belo Horizonte, para Campinas e para Buenos Aires. O maior sonho é ver aquele aeroporto direto, pouso de decolagem toda hora. E aí, o que eu levei para ele? Falei, ó, houve um erro de logística aqui, de planejamento com relação ao aeroporto. Nosso aeroporto é segundo a maior pista do estado do Rio de Janeiro. É um portão sunegado, um porto seco. As pessoas que estão aí no aeroporto, fizeram a estrada, muito perto do aeroporto, fizeram a estrada do lado do aeroporto. E a ANAC não permite que passe veículo, porque quando o avião vai decolar, ele pode virar um carro, virar um ônibus, tudo. Então a gente, a primeira volta, vai na raiva do carro, pode virar no aeroporto. Falei, vou virar ele virar com o ônibus do aeroporto para ele, eu levei tudo. Falei, olha, eu tenho uma reivindicação aqui, que é um quilômetro, um quilômetro, quase dois quilômetros, de estrada, rasgando da cabeceira da pista para cá. Mas vamos trazer o terminal do passeio para a cabeceira da pista. Porque é inadmissível, eu receber um empolgamento do Belo Horizonte, que é pessoal que tem mais 50 minutos de Belo Horizonte de cabeceira e duas horas do aeroporto para chegar no centro. É verdade. São um evento absurdo. São um evento absurdo. Então o cara não vem. Entendeu? Então com essa estrada, aqui, e aí, mostrei para ele, gostou da ideia, vamos para ele planejar, já com custo, aqui em 3 milhões e meio, o estado, aqui para não dar para pagar. Nós já temos a terra, que é apropriada, vamos fazer essa estrada, e vai sair quase aqui perto das dúvidas, na água ali, e as pessoas chegam direto. Isso vai facilitar também para as indústrias que lá que já se instalar, para o domínio logístico, e para os passageiros.